Bom pessoal, tá aí a classe escorpião De novo, de volta aqui aos procedimentos Como eu tô mostrando pra vocês Elas estão aí, são donas do pedaço Ó, dá pra vocês ver vários escorpiões aqui embolados lá dentro Tem essa maldita querendo fugir E é grande hein cara Olha o tamanho dessa menininha Isso aqui, aqui mata a gente brincando, olha aí Tá vendo aqui? Olha o tamanho dela aí ó, pra vocês verem Tem que matar cara, eu não vou fazer o que, tem que matar irmão A gente tá trabalhando aqui, é um perigo cara Isso aqui é um perigo esse escorpião aqui Pode ver aí ó Tem um perigo danado aqui, tem gente, tem ela, tem ela pessoal Vou mostrar bem de pertinho pra vocês, ver um risco que a gente corre Olha lá Olha o perigo aí Ó São muitas escorpiões Não é brincadeira Tá fugindo Não pode deixar, foi ou fugiu já É um perigo, tem que trabalhar atenciosamente aqui Essas ideias que a gente pode falar pra vocês Quer ver ó Olha aqui Não sei se dá pra vocês verem ela aí Olha aí Olha aqui Tá vendo? É muito escorpião, a gente trabalha num risco da porra velho Olha lá Aqui dentro até aqui é a casa delas hein Olha aqui É um problemão da porra Vamos lá minha filha Não pode ficar aqui não, precisa trabalhar hein Tá aí pessoal Pra vocês verem que o bagulho é louco Bem louco Bem louco E vai ter mais Vamos ver aí Antenor vai parar com isso aqui A gente mata o escorpião animais em cima disso aqui Entendeu? Tamo destruindo aqui um Um ambiente velho aqui Um Sei lá como é o nome de diabo Quem pode falar Um batelão Sei lá Um quiosque Pra der madeira Isso aqui tá tudo em pertinho do escorpião Tem que trabalhar atenciosamente aqui Beleza? Vamos lá Chegou no aninhado A gente apresenta pra vocês Fechou meus amigos? Tamo junto Valeu Tchau